Tá querendo começar a correr e não sabe que velocidade começar a correr? Tem muita gente que tem essa dúvida. Eu tenho que correr rápido? Eu tenho que correr mais devagar? Que velocidade eu coloco na esteira? Bom, vou responder essa pergunta pra você hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Rodrigo Bicudo, criador do programa Bora Correr. E vamos direto ao assunto de hoje, então. Como a gente deve começar a correr? Com que velocidade começar? Qual deve ser a velocidade inicial na esteira ou na rua? Eu vou falar da esteira, especificamente da esteira, porque fica mais fácil de você visualizar. Claro que essa informação também vale pra uma corrida num parque, por exemplo, na rua, onde você for treinar, tem gente que treina na esteira, tem gente que não. Mas vamos falar na esteira pra ficar mais didático de você perceber. É comum eu ver em academias, eu já vi isso em várias academias. Essa cena que eu vou descrever agora chega a ser engraçada até. Você tá lá na esteira, e aí tem alguém do seu lado, e vem e sobe na esteira e começa a andar. Normal, né? Coloca ali uma velocidade de caminhada tranquila, confortável, 5.0, 5.5, uma caminhada na esteira. A pessoa tá do seu lado ali, tá caminhando, tudo bem. E você pode estar correndo ou andando na sua esteira, não importa. E aí você vê, eu já vi essa cena várias vezes, a pessoa tá lá, por exemplo, a 5.5 km por hora, na esteira, caminhando, e de repente você vê essa pessoa correndo. Beleza, pensa lá, deve ter aumentado a velocidade. Aí você olha pra esteira do lado, continua na velocidade de 5.5, 5.5 km por hora. Não faz sentido correr na mesma velocidade que você consegue caminhar. Então a velocidade inicial, pra qualquer pessoa correr, é difícil falar um número específico, porque vai variar o tamanho da perna, o tamanho da passada, a estatura, enfim, algumas variáveis. Mas o número mais ou menos, 7.5, 7.2, acima de 7 km por hora, muito provavelmente, a grande maioria vai se encaixar nisso. Por quê? Porque tem que ser uma velocidade que você não consiga caminhar. Pensa assim, você tá lá na esteira caminhando. Esse exemplo que eu dei, a pessoa tá lá 5.5 por hora, 5.5 na esteira. Km por hora, não milhas por hora, km por hora. E aí tá lá 5.5. Qual a velocidade inicial que você deve começar a correr? Fazer o seu primeiro trote. Tem que ser uma velocidade que você não consiga caminhar. Por exemplo, você aumenta pra 6, você continua conseguindo caminhar. Aí você aumenta pra 6.2, você continua caminhando. 6.5, você continua conseguindo caminhar. Uma caminhada mais acelerada, mas você consegue caminhar naquela velocidade. Aí você aumenta pra 6.8. Faz um teste, você consegue caminhar muito rápido naquela velocidade? A pessoa tem a perna mais comprida e tal, consegue. Coloca 7.0. Você ainda consegue caminhar quase uma marcha atlética, né? Aquela caminhada bem acelerada, mas ainda não é uma corrida. O que que é? Qual a diferença da corrida pra caminhada? A corrida tem fase aérea. Fase aérea, ou seja, em um dos momentos os dois pés vão sair do solo. Vão sair da esteira nesse exemplo. Quando você tá fazendo uma caminhada, o princípio da caminhada é o tempo todo um dos pés tá em contato com o solo. Isso é uma caminhada. Então se você colocou lá 7.0 e você consegue manter pelo menos um dos pés o tempo todo em contato com a esteira, você está caminhando. Pode estar caminhando muito rápido, mas está caminhando. Aí você coloca lá 7.2 e ainda consigo caminhar muito rápido. Aí você coloca 7.5, aí você já não consegue mais caminhar. Aí você começa a ter que dar pequenos saltos pra conseguir manter aquela velocidade. Essa é a velocidade inicial pra você começar a correr. Em velocidade mínima. Que se tiver um pouco abaixo disso, você vai conseguir caminhar. Neste exemplo que eu estou dando. Tem pessoas que com 7.0 já estão correndo muito. Se for uma pessoa com uma estatura muito pequena, perna pequena, uma passada mais curta, 7.0 é mais rápido. Claro, uma pessoa de 1,80, comparar com uma pessoa de 1,50, varia bastante. Então vamos ter esse bom senso que eu estou explicando em linhas gerais. Então assim, tem que ser uma velocidade inicial de corrida que você não consiga manter caminhando. Beleza? Se pra você é 7.0, 7.2, 7.5, 8.0, tem pessoas muito altas, mais de 1,90 de altura, que conseguem caminhar a 7.5 na esteira, por incrível que pareça. Você pode pensar, não, nunca tem gente que é tão alta assim. Tem, tem gente que é muito alta e consegue fazer uma caminhada muito acelerada a 8 km por hora. E pra algumas pessoas é uma corrida já muito rápida a 8 km por hora. Então tem os extremos, acha, encontra o modelo ideal pra você, o formato ideal de velocidade inicial da corrida. Então não existe uma fórmula mágica, um número padrão. Ah, tem que ser, por exemplo, 7.2 km por hora. Não, tem pessoas que vão conseguir andar mais rápido do que isso. Mas o que você tem que ficar presente, tem que ficar claro pra você nesse vídeo, é que a velocidade inicial da corrida tem que ser uma velocidade de corrida, não de caminhada. Então se você tá fazendo um treino, nesse processo inicial, ah, correr, caminhar, correr, caminhar, que é aquele processo que eu ensino, né? Vai colocando pequenos estímulos de corrida, depois dá um intervalo de recuperação caminhando, outro estímulo de corrida, outro intervalo de recuperação caminhando. A velocidade tem que ser diferente. Não é pra correr, por exemplo, 2 minutos a 5,5 e caminhar 2 minutos a 5,5. É a mesma velocidade, não. A velocidade da corrida tem que ser superior à velocidade da caminhada, de preferência uma velocidade que você não consiga manter, que você não consiga praticar caminhando. Você precise correr, beleza? Gente, essa era a dica desse vídeo. Se fez sentido isso pra você, se dê uma clareada no seu imaginário e saber que velocidade começar a correr, é essa, aquela que você não consegue manter caminhando. Você precisa acelerar o passo, você precisa trotar pra ficar em cima da esteira, senão a esteira te joga lá pra trás. Então essa é a sua velocidade inicial e não precisa tentar correr muito rápido no começo. Tem gente que também tem essa preocupação. Começa a correr e pensar, mas eu tô correndo tão devagar, eu vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar, e aí não consegue correr nem 30 segundos, nem um minuto, porque tá correndo muito rápido. Então corre confortável, corre devagar, vai numa velocidade confortável, vai aumentando o tempo de corrida, a distância percorrida, pra lá na frente, quando você já estiver correndo alguns minutos, alguns quilômetros, você poder querer se preocupar em reduzir seu tempo, em reduzir seu pace, ah, quero correr mais rápido, aí isso é um outro processo. Mas o processo inicial, velocidade inicial, diferente da velocidade da caminhada, e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, compartilha com seus amigos, e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, se estiver assistindo no canal do YouTube, se inscreve no canal, dá essa moral pro nosso canal, e eu te vejo em breve. Um abraço, ótimos treinos, e bora correr!